Rede Globo prepara demissão em março após fracasso do Domingão. Arumutuka Notícias As mudanças que foram anunciadas recentemente pela Rede Globo ainda estão sendo colocadas em prática. Mas parece que a emissora carioca não vai esperar os resultados chegarem para tomar novas decisões. Longe disso, prevendo o novo fracasso de Luciano Huck nos domingos do próximo ano, a Globo já prepara uma grande reformulação no Domingão e mais funcionários podem ser demitidos. Embora seja um nome forte na televisão e que atrai anunciantes, Luciano Huck gerou muita desconfiança por parte da alta cúpula da emissora do Osmarinho antes mesmo de sua estreia. Após grande expectativa, o primeiro programa foi ao ar e com ele o início de uma era repleta de decepções e incertezas. Com os índices de audiência frustrantes, a Globo chegou à conclusão de que a atração dominical precisa mudar para melhor. Preocupada com os resultados obtidos até o momento, a emissora carioca não perdeu tempo e já pensou em alterações importantes já para o mês de novembro. Uma delas é que o programa do marido de Angélica, que atualmente possui partes gravadas, fosse transmitido todo ao vivo. Porém, a ideia não foi para frente por conta de questões operacionais e contratuais. Segundo informações divulgadas pelo portal TV Pop, o impedimento operacional chegou de São Paulo. De acordo com funcionários, os estúdios da emissora não possuem estrutura para comportar a atração de forma solicitada. Ainda segundo o portal, a decisão seria provisória com o objetivo de testar o novo formato para o programa que vem deixando a emissora de cabelos em pé. A Rede Globo não ficou nem um pouco satisfeita com a resposta recebida e, contrariando o que foi dito pela equipe paulista, falou que o programa seria transmitido conforme planejado. Porém, não contava com um novo obstáculo. Os participantes do show dos famosos. Os artistas teriam assinado contratos que estabelecem gravações durante a semana e logo rejeitaram a participação ao vivo aos domingos. Sem outra opção, a Rede Globo foi obrigada a deixar o Domingão exatamente do jeito que se encontra atualmente. Porém, a partir de 2022, a emissora carioca fará uma verdadeira mudança na atração. Além de definir que o programa será tudo ao vivo, a direção já está correndo para adquirir novos formatos e bater o martelo com relação ao novo local do estúdio da atração dominical, o Rio de Janeiro. Com a mudança de estado, já circula nos bastidores da emissora dos Marinho que novas demissões poderão acontecer em breve, tendo em vista que a equipe do programa será alterada. A atual ficaria sem ter o que fazer. Os funcionários já estariam cientes da mudança e sendo avisados que não seria possível realocá-los em outras atrações da casa.